E olha, foi enterrado hoje cedo em Piqueirobi o corpo do vereador Cícero Lucas da Silva, conhecido como Cícero Pitoco. Ele foi assassinado a tiros em uma estrada rural do município. Após o velório na Câmara Municipal, o corpo do vereador seguiu em cortejo até o cemitério municipal. Na pequena cidade de pouco mais de 3.500 habitantes, o crime causou comoção. Muita gente participou da despedida. Cícero Pitoco foi assassinado a tiros na noite da última segunda-feira, em uma estrada rural de um assentamento da cidade. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O vereador foi o mais votado de Piqueirobi nas últimas eleições, com 285 votos. Ele era o segundo secretário da mesa diretora da Câmara. A motivação do crime ainda está sendo investigada pela polícia civil. Por enquanto, ninguém foi preso. Recebi uma informação de fontes minhas na polícia civil, indicando que ele já tem fortes indícios de quem possa ser o principal responsável por esse crime. É uma questão de investigação e, obviamente, para não atrapalhar as investigações, as informações detalhadas não são passadas, mas é questão de tempo para que o assassino seja realmente preso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.